Vou mostrar o galpão aqui para vocês, o 29 é Galak, esse primeiro, aqui Galak em Ovelha Monte Olimpo, 706, aqui é 06, com o Greca, Borrega aqui tem 5 meses, aqui o Maximus, que adora o Greca, grande campeão brasileiro, 2018, Baby, porrequim de recria, esperando fazer 8 meses, fazer os exames para serem vendidos, as fêmeas paridas, aqui é o Canon, Canon com a Kaiosa Spark, produto de TE, ali é a Spark com o Galak, as filhas delas aqui, Borrega, essa aqui tem 60 dias, essa daqui tem uns 40, a gente tem acesso ao Creep, aqui as ovelhas, TE, filha do Power Stroke, filha do Superboy, essas duas, filhas do Greca, essa daqui está com 10 meses, e essa monstra aqui está com 7, 7, 7, né pai? É, sobrava, borrega de desmane, vamos lá agora, tarpinha, essa barra de white daquelas que eu mandei agora aí no grupo, que estão para parir, aquela não, aquela é muito nova ainda, ela vai para a monta ainda, e as duas aqui que estão perto de parir, valeu!